O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, pra você que não entendeu nada do que nós estamos fazendo até agora Eu também não entendi Não, mentira Na verdade é o seguinte Como eu já expliquei, nós estávamos neste vídeo aqui Do nosso amigo Unreal Sensei E nosso amigo vai entrar na área de games daqui a pouquinho Mas nós vamos sair deste vídeo Nós vamos pular para um outro vídeo Bem à frente deste Que também é do nosso amigo Unreal Sensei E ele vai explicar o seguinte Como fazer um primeiro game My first game Então ele vai fazer uma série de coisas E é por isso que eu estou tão preocupado Em ambientar os manequins, etc, etc, etc Bom, o que acontece aqui? Existe um editor de eventos E esse editor de eventos vai criar a lógica do game A engine do game O processo que você precisa Para ter uma contagem Para ter um win, score O que você faz, etc, etc, etc Isso aqui é a lógica do processo A lógica da engine Então é o seguinte Ele vai fazer Vejam Isso aqui é um vídeo de duas horas também Então vocês já viram A quantidade de vídeos que nós vamos ter que produzir Mas aqui no cantinho Aqui no final Ele vai mostrar Os 1,40 Eu vou pular tudo Vou pular toda a lógica Porque depois nós vamos falar sobre a lógica O que eu queria mostrar é isso aqui Ele vem aqui na lojinha No Unreal No UE4 Ou seja, na lojinha do nosso Unreal E ele vai vir aqui buscar um troço Que é isso aqui Vejam só Aqui Então eu não vou fazer a mesma coisa Eu já fiz isso Não pretendo fazer novamente Ou seja O que acontece aqui? Vejam só Se eu vier aqui File New Project Primeiro Save All Eu acho que eu já salvei 500 vezes Mas vamos dar um New Project Não New Project não Cancel Vamos dar um Open Project Eu acho Eu tiraria esse Save All Aqui por um Save As Brincando Eu não sei ainda Save Current Level Current Level As Ele me permitiria salvar Na verdade ele salva sempre dentro do projeto Como vocês estão vendo Ele precisa da setagem adicional do Windows Para trabalhar Coisa que o Blender não precisa Por exemplo Só por isso já seria um ganho Você trabalhar numa Engine de Game do Blender Mas tudo bem Vejam só Vou dar um Open Project E o Open Project Vejam Não sei se vocês se lembram Mas eu falei isso aqui Ou seja Eu estava com o meu My Project Test Aqui Eu já fiz aquele O que eu estou mostrando para vocês Aquele My Mannequin Esses troços aqui Eu gostaria de apagar E ficar só com o My Project Qual é que é Landscape 1 Cadê o Landscape 1 Nem está aqui Vejam aqui Como é Landscape 1 Está aqui Eu posso apagar esses outros Mas não vou apagar ainda Porque como vocês viram Se eu chamo o Mannequin E tal Não sei o que Não sei o que lá E salvo ele num projeto Se eu apagar Eu apaguei ele do projeto Cara Isso aqui é muito complicado Vejam o seguinte Aqui eu estou com o Sun Temple É aquilo que nosso amigo Resolveu baixar Agora Eu não sei dizer para vocês Está muito louco isso aqui Sun Temple 005 Deixa eu ver uma coisa Se eu clicar nisso aqui Muito provavelmente Aconteceu o seguinte Deixa eu explicar O que eu pretendo Eu pretendo modificar Esse Sun Temple Vamos dar um Open aqui Vamos ver o que acontece Vejam só Provavelmente eu já modifiquei Porque o Sun Temple Ele é uma É do Unreal 4.26 E o nosso amigo Unreal Sensei Ele explica como Tirar todo o Deixa eu ver se eu sei explicar aqui Todo aquele Aquele sistema De você Calcular as luzes Afinal isso aqui é um ambiente parado E ele vai passar tudo para o Como é que é o nome dele Pro Pro Lumen Pro Lumen Para o Lumen Ok Eu estou fazendo hora aqui Para ver se a desgraça vem Mas como vocês veem É pesado pra caramba Vou ter que dar uma parada aqui Eu tenho a impressão Que eu já me perdi aqui Porque estava gravando Vejam só Isso aqui Provavelmente aconteceu o seguinte Eu não vou conseguir mostrar Exatamente O que eu deveria Mostrar aqui Que é o seguinte Este Este Cenário Este projeto Aqui Ele é um projeto De 4.26 Então quando você Baixar o objeto Vai levar um tempão Ele vai compilar Aquela tralha toda Que vocês já estão acostumados Quando ele terminar Uma das coisas Ou seja Quando ele terminar De baixar E você resolver abrir Ele vai dizer É de 4.26 O que você quer que faça? A minha sugestão é Faça uma cópia Ok Faça uma cópia Deixa eu ver É Isso aqui Como vocês estão vendo Vejam Vocês estão vendo Que aparece uma luz aqui Isso aqui é o seguinte Isso aqui é porque Eu fiz o Build All Level Eu não fiz Já veio feito Quem produziu essa cena aqui Já produziu o Build All Level E já produziu O mapa de sombras De todo o objeto De toda Toda essa arquitetura aqui Ele já fez isso Ok E por que? Porque eu era um Unreal 4.26 Não trabalhava com o Nenet Não trabalhava com o Lumen Não trabalhava com nada disso Então Uma das coisas Que nós teremos que fazer E nosso amigo Unreal Sensei Mostra como É Modificar esse cenário Para o Lumen Ok Então Isso aqui é uma das possibilidades Agora Vejam bem Isso aqui Isso aqui Indo lá para fora Isso aqui É nada além de Uma arquitetura Um projeto arquitetônico Aplicado sobre Um Um relevo É isso aqui que é Vejam Tem um Um mar aqui Etc Etc Isso aqui é que é O projeto em si Ok Então Antes de fazer qualquer coisa Antes de começar Eu precisava Explicar um pouco Sobre O que eu pretendo fazer aqui Vejam Isso aqui tem Uma organização Que é monstruosa Monstruosa Ok Reflection Capture Etc Etc Bom O que acontece É o seguinte Eu não queria Fazer exatamente A mesma coisa Que nosso amigo Unreal Sensei Fez Ok Deixa eu ver Se eu estou gravando Não queria Então o que eu optei Por fazer aqui Vejam Isso aqui É de uma complexidade Acreditem Isso aqui É problemático Ok A gente vai vir aqui No Project Settings Vamos ver aqui Se eu não me engano Não é aqui Cara Meu Deus Isso aqui Está ficando cada vez Mais complicado Editor Preference Deixa eu ver se é Aqui É onde tem Load and Save A primeira coisa Que a gente precisa fazer É tirar esse Enable Auto Save Aqui Porque senão Ele vai ficar salvando Em áreas Em momentos Em que você não quer Que ele salve Isso aqui É uma desgraça Ok Então Se eu começar A mexer nesse objeto Aqui É capaz De ele pegar E modificar O objeto E eu não quero Que ele faça isso Ok Bom O que eu preciso Fazer aqui Basicamente Eu queria ficar Única Exclusivamente Com Os Eu vou fazer Uma coisa Estúpida Que vocês vão ver É Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um Export All Vocês já viram Eu vou fazer isso Veja Sun Temple Nós vamos sair daqui Objeto Sun Temple Eu estou com Sun Temple Veja Provavelmente Aqui Veja Eu já fiz isso Aham Ok Já fiz Esse traço Aqui Então nós vamos Fazer agora De novo Só que Aqui Sun Temple Aqui Aqui fora Fora do Content Sun Temple Eu vou chamar Isso aqui De Sun Temple Test Ok Veja Eu estou salvando Em FBX Vamos salvar Em FBX De 2016 Vai Vamos salvar Vamos salvar 2020 Vamos ver o que acontece Nós temos o Blender Do outro lado O que eu estou tentando Fazer é exatamente isso Ou seja Levar no Blender E começar a entender Qual é a mecânica Deste projeto Qual é a mecânica Deste material Tá Então o que acontece Vocês estão vendo Qual é o cenário O cenário tem um misto De arquitetura E portanto Ele tem um misto De É Indirect Lights Tal Iluminação interna Ok Com O Sistema de Environment Ok E De iluminação externa As duas coisas Estão aqui Isso aqui é bem complicado Para uma Engine Processar E deixar isso aqui Bacana Como vocês estão vendo Ok Isso aqui é difícil Bom O que eu pretendo fazer A primeira coisa Que eu pretendo fazer É o seguinte Vejam Acho que é muito difícil Você entender O que a gente faz Se a gente não explicar Então fala Pô Eu estou indo Por que eu preciso fazer isso Que você está fazendo Na verdade Não precisa Ok Se você seguir o vídeo Se você seguir o vídeo Do nosso amigo Aqui Ele vai terminar Quando Ele transpor Esse Projeto de Unreal 4.26 Para Unreal 5 E ele transpor O projeto De Build All Levels Aqui Esse aqui Build All Levels Aqui Ou Build Light E tal Para Lumen Ok Então O Lumen Vai permitir Que você faça Ambiente Ambiente Occlusion Global Illumination Desculpa Global Illumination Em tempo real Aqui Então você vai poder Operar Etc Nós vamos fazer isso Mas eu não pretendia Fazer isso Nesta cena Deste Objeto Comprado Aqui Eu preferia Fazer numa cena Própria Então vocês estão vendo Que tem uma série De esculturas aqui Uma série de coisas Que fazem parte Do modelo Eu vou tentar Reproduzir Um outro modelo Para a gente Fazer um Um game Mais proprietário Ok Bom Bem Eu já estou em quase 12 Mas eu acho Que eu causei Algum problema É Aqui Eu acho que eu acabei Gravando coisas Que não devia Vejam Isto aqui É isto aqui Ok Enquanto isto aqui É o cenário No Unreal Ok Este aqui É o cenário Do Unreal No Blender Deixa eu dar um Z Um Z Material Preview Para ver se alguma coisa Vem Provavelmente não venha Nada Como vocês estão vendo Os materiais Por que não vêm Porque o Unreal Não trabalha com Ele trabalha com Material proprietário Ele não trabalha Com PNG JPEG Ele trabalha tudo com O asset E quando você trabalha Com o asset Simplesmente as texturas Não vêm Isto aqui é um jeito Só de você garantir Que as pessoas Não vão roubar Os modelos As texturas Etc Etc Dos modelos E É para dificultar A vida De quem trabalha Na área Só para isso Tá Bom Vocês ficam sabendo Que o objeto Está aqui Eu vou fazer Alterações Nesse objeto E vou explicar O que eu vou fazer Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo